Inseguro, inconsequente, desculpiado, sempre imaginar cenas terríveis, inexistentes, em seu ciúme insistente, só fazia me atormentar. Amor, queria crescer, uma árvore frondosa seca, palavras duras, dolorosas, fizeram o sentimento morrer. Se você me amou, não sei, mas não gostei do seu jeito possessivo, arrogante de conviver. Se eu amei você, tenho certeza, mas a sua coelhudeza jogou o sonho para lá, botou tudo a perder. Quem ama, não aprisiona, deixa o outro respirar. Você nunca ficou sabendo quão lindo o mundo seria se você soubesse me amar. Cuidado. Amazônia, Amazônia, ex-brasileira, altaneira, de que o planeta depende para sobreviver. Este mundo, coração, que pulsa forte, ex-a força do norte em território brasileiro. Como deixar perder área tão valiosa? Quem ama, não descuida, não destrói, não deixa roubar. Procure vigiar o que é nosso, as nossas matas, os verdes do nosso Brasil. Combate o desmatamento para evitar aquecimento. A queimada da floresta, uma guerra na terra, para impedir uma crise fatal, o aquecimento global. Amazônia, 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 amazônia. Obrigado.